Agradecer a presença das autoridades, o presidente da Câmara, o BN, os vereadores Benedito Jeremias, Claudinei Pereira de Souza, Claudinei Frauzino, Celso Pereira, Paulo Sérgio Batista, Roseli Francisco de Souza, Volta Maciel e Cileia Ferreira. Agradecer a presença do ex-prefeito Luiz Vilela, do ex-prefeito Ivani, não sei se os demais estão aí também, a gente já agradece de início. Agradecer o nosso secretário, o Donizeto Frauzino, em nome de qual eu agradeço a todos os secretários, a todos os funcionários da prefeitura, que é a administração para dar certo, todos os funcionários têm que trabalhar junto com o prefeito. E graças a Deus, a nossa equipe, o nosso funcionário, veste a nossa camisa. E hoje, a primeira obra que a gente está inaugurando, tem mais ainda, hoje, que é a Biblioteca Municipal, a Sala de Meio Ambiente, o Receptivo Turístico. E é o primeiro passo. Agradeço a todos aí de ter dado essa oportunidade de eu estar nesse cargo. Estou fazendo o possível por Santo Mércio. As dificuldades são grandes, a queda de FPM, estão passando por a crise nacional e a crise municipal, que é com essa queda de FPM. Nós estamos lutando e hoje aí nós estamos inaugurando essas obras. Até o doutor Adolfo aqui, que é expert no assunto ali, que trabalha na MAG, é secretário executivo da MAG, falou que é a primeira cidade nesse mandato que está inaugurando obras. Então, fico feliz por isso. Viu, doutor? Obrigado, senhor. Então, eu vou ler aqui a mensagem para o senhor Antônio Luiz. Todo mundo que conheceu. Foi juiz de paz por vários anos aqui em Santo Mércio. E nada mais justo a gente fazer essa homenagem para ele. Como eu falei, na época ele mexia com livros, com caneta, e hoje, com a modernidade, são computadores. Então, aqui, a gente tem 11 computadores para a comunidade. Que hoje, quem quiser fazer consulta, internet, vai estar à disposição. O prédio, como vocês viram, era uma cadeia antiga, que estava aqui parada por um tempo. A gente olhou, descascou, tirou o reboco, que está a característica de Santo Mércio. Que estava escondida essa beleza aí por trás do reboco. E hoje está aí para vocês. Menção honrosa. A Prefeitura Municipal de Santo Mércio da Letra confere menção honrosa ao senhor Nestor Luiz da Rocha em agradecimento aos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Conferindo o nome ao Telecentro Municipal Nestor Luiz da Rocha. Santo Mércio das Letras, 1º de maio de 2009. José Roberto da Silva, Prefeito Municipal. E Derli Francisco Carvalho, Vice-Prefeito. Onde eu entrego a viúva, a Dona Maria José, e para os filhos, né, vocês que conheceram bastante o senhor Nestor, que trabalhou bastante com a comunidade, hoje nós estamos aqui também trabalhando bastante, e vamos trabalhar mais ainda. Dona Maria José. Então aí agora nós vamos abrir as portas aí do Telecentro. Está aberto aí para a comunidade, podem dar uma olhada aí dentro. E está à disposição, a partir da semana que vem, se tiver algum ajuste de internet ou alguma coisa, a gente já vai fazer semana que vem, mas está aí. Logo a gente vai para a Brigoteca Municipal, convido a todos para a gente fazer esse roteiro. De lá a gente vai para a sala do meio ambiente e vamos terminar no receptivo turístico. Obrigado.